Carlinhos de Tião, 20 Olá, no ar a partir de agora o canal 20 Estamos aqui com o senhor José Carlos de Souza Rego, Carlinhos de Tião Atual prefeito da cidade de Queimadas e candidato à reeleição Nós vamos bater um papo agradável, conhecer um pouco mais sobre a sua gestão E conhecer quem é José Carlos de Souza Rego, o Carlinhos de Tião Seja bem-vindo prefeito Eu agradeço a esse palo, assistiu a discussão Bom, vamos começar conhecendo um pouco mais de quem é José Carlos de Souza Rego Quem é o Carlinhos de Tião? Sou filho natural de Queimadas Nasci em 68 Toda a vida morei em um sítio de Buritiba Estudante, militante de Universidade Federal de Tecnológica E na verdade, não sou de profissão Mas optei pela vida de comerciante E graças à minha carreira, assim, com minha formação mesmo Me dediquei mesmo à vida de comerciante E empresarial e essa parte aí, minha parte profissional O senhor tem um histórico de família, de dedicação à cidade O que é que levou o senhor a ingressar à política? Na verdade, foi uma coisa que eu nunca imaginava um dia Se gestou a partir da vida pública Sempre eu tenho minha iniciativa para a iniciativa privada Um dos motivos foi pelo estado que a nossa cidade se encontrava naquele momento E também, posso dizer também, pela ausência do meu pai Meu pai toda a vida se dedicou à queimada Teve três mandatos de um gestor Dois mandatos de vereadores E vereador Na verdade, quando ele viu o falecimento dele Em 2006 A gente viu o estado que a cidade se encontrava Pelaquela situação Eu tive que, faltando quatro meses para a eleição de 2008 Provocado por alguns grupos de amigos Eu encarei o desafio de um dia ser De enfrentar para ser gestor da cidade Pensando eu o seguinte Não adianta só você fazer a sua parte Mas, às vezes, você também, pela sua omissão Você também é responsável pela situação Que se encontrava no município Para não ser omisso Pelo estado que a cidade se encontrava naquele momento Eu enfrentei a batalha De assumir esse posto de gestor No município de queimadas É o novo modelo de gestão que nós implantamos Na nossa cidade Prefeito, o senhor tem uma das melhores Aprovações de governo dos municípios paraibanos Qual o segredo para tamanha aprovação? A princípio, eu acho que foi um modelo Que nós escolhemos para administrar No início, eu senti que foi muito duro Nós tomamos medidas até severas A população não estava para assim Não tinha aquele reconhecimento Eu achava que não ia chegar a lugar nenhum Principalmente aqueles amigos que nos apoiaram Que a expectativa dele era ser bem próximo E nós tomamos decisões coletivas Eu acho que foi muito duro no início Foi dois anos De modo bem prático Nós passamos dois anos Para fazer a faxina Lindo popular Arrumar a casa Na parte administrativa E para hoje Nós podemos comemorar O resultado dessas medidas Que nós tomamos nos dois primeiros anos E o que nós apresentamos Para a população de queimadas hoje É o resultado Dessas decisões Que nós tomamos no primeiro momento Assim é que a população hoje Se desfruta Desse reconhecimento É fruto dessas decisões Que no início nós tivemos Uma coragem de tomar Bom, prefeito Então aqui em mãos As propostas de governo Para o pleito de 2008 Qual o balanço que o senhor pode fazer Em relação a essas propostas E o que o senhor pode realizar Nesse primeiro mandato Em queimadas A primeiro momento Eu posso dizer a você o seguinte Na hora que você preparou Um plano de governo É tudo que você tem vontade De executar Diante do posto Que você se encontra E eu também me deparei Com uma situação Que nem eu mesmo Não acreditava Que um cidadão Tinha condição De ser gestor do município Naquelas condições Que o município se encontrava Só para você ter uma ideia De 13 e 7 e 2 Que compõem o cálculo Do município 11 Tem 11 pendências Queimadas para o município Que de 96 A 2009 Não teve Um convênio federal Não teve um recurso Federal Fruto de que? Da inadimplência Falta de compromisso Da responsabilidade Da própria responsabilidade Da gestão Das gestões E isso custou muito caro Para queimadas Entendeu? Eu sempre tenho brincado Assim Porque administrar Um município Sem fazer convênio Fazer parcerias Oito idades Com o governo do estado Com o governo federal É a mesma coisa Se administrar Uma casa Na casa Que tem uma aposentadoria De um salário mínimo O salário Só dá para o quê? Para fazer a feira E comprar o remédio Era o caso de queimadas Nós Fizemos Um esforço No ano 2009 Para tirar esses setidões Para a partir daí Começar a fazer convênios Com o governo federal Fizemos alguns convênios já Tanto nas emendas De alguns Parlamentares Tanto na lei federal Como em estado Também fizemos Convênio com o estado Parceria com o governo do estado É No ano 2010 2011 2012 Nós temos muito recurso Para Executar obras Com os fins específicos Das emendas Aqui por diante Aí só assim Eu acredito Hoje o modelo Que nós aplicamos Para queimadas É um modelo De resultado Entendeu? Existe o nosso Não a minha Só a minha Mas uma equipe Que nós montamos A equipe De secretários De colaboradores Todo mundo está envolvido Em processo Como em trabalhar Não há uma política De resultado Entendeu? E os fluxos Começaram a aparecer A população Hoje já percebe Entendeu? Aquelas medidas Duras no início Que tivemos que tomar Hoje a população Já Acata Já respeita Porque está vendo Que o lado bom O resultado Dessas ações Está chegando Para a população De uma forma Coletiva Que é o mais importante Não é aquelas Decisões Para beneficiar O meio Grupo É sempre A gente pensando No coletivo E assim O nosso plano De governo O que todas As dificuldades Que nós tivemos É 80% Do que nós Planejamos No plano de governo Já foi executado Agora eu Cabo a mim Da continuidade Como eu tive Esses dois anos Para arrumar a casa Para arrumar Fazer essa faxina Na parte da gestão Da gestão Do ministro Da gestão O meu caso Agora é terminar Concluir 100% Do nosso plano De governo E acrescentar Algumas Medidas Que nós já tomamos De projeto Para o futuro De queimadas Hoje Minha preocupação Hoje É Trabalhar O que nós Já iniciamos E para onde Estamos indo Para o futuro De queimadas Bom, prefeito Vamos falar agora Um pouco Sobre essa Sua primeira gestão Falando um pouco Sobre a saúde Quais os avanços Do seu governo O senhor pode apontar Em relação a essa área Na verdade Acho que Quando eu só Tenho uma Comunidade de resultado Tenho uma gestão Como você falou Tenho um início De aprovação Do maior Da Paraíba Isso Ninguém pode trabalhar Só o setor Nós temos resultados Bem como comemorar Resultados na saúde Na educação Na infraestrutura Tá certo Na própria Ação social Enfim Todas as nossas Secretarias Todas as nossas ações Temos um resultado Apresentado Na área de saúde É muito fácil Por que? Não aproveitando Que nós Tivemos Um reconhecimento Do próprio Ministério da Saúde Um município Que mais avançou Na saúde Dos 5 mil Quase 5 mil Queimado Foi reconhecido A Secretaria Recebeu um prêmio Agora em março Em Florianópolis Dos 100 municípios Que mais avançou Nos indicadores Da saúde Em todo o Brasil Isso só por si só Esse reconhecimento Já é questão de orgulho Todos os programas Que nós temos Implantamos Todos os programas Do governo federal Com parceria E apresentamos O resultado Isso com as Unidades básicas De saúde Com tudo Com a aproximação Que nós estamos Levando a saúde A população Humanizando O atendimento Da forma que A população De queimada Reconhece Não só O Michel da Saúde Reconhece Com nossos avanços Mas com o lado Bom Porque é o lado O cidadão Receber esses Esse benefício E reconhecer Esses avanços Bom Prefeito É de conhecimento De todos Uma localidade Que era esquecida Pelas administrações Anteriores Que é o Ligeiro Qual a realidade Do Ligeiro hoje? Na verdade O Ligeiro É uma parte De queimadas É um Vamos dizer assim Um bairro Um distrito Perto a essa queimadas Que a comunidade Do Ligeiro Por si só Já tem uma certa Dificuldade De trabalhar Porque o Ligeiro É um pessoal Que como é a proximidade Mais de Campinas Do que em queimadas E queimadas Aquelas situações Que se encontravam Naquele momento Não oferecia As condições Para o cidadão Do Ligeiro Frequentar queimadas Porque ele tinha tudo No município de Campinas Queimadas Não tinha nada Para oferecer E nós temos Esse cuidado Primeiro Passar por uma reorganização Dar uma nova Reestruturação Ao Ligeiro Uma nova cara Para o Ligeiro Para que o Ligeiro Possa acreditar nele mesmo E saber Que quem está executando Essas ações É o município de queimadas Para que tenha Uma valorização Do próprio cidadão Como queimadas É o mais importante A importância maior É a cidade de queimadas E nós conseguimos Nesses três anos E oito meses Executar várias ações Para o Ligeiro Primeiro Nós criamos Uma identidade Uma cara nova Para o Ligeiro Um queimo Onde era uma escola Que se vinha De depósito de bebida Infelizmente De guardar volume Para um cidadão Uma entrada Não tinha identidade Uma porta de entrada Para o Ligeiro Nós criamos Um quiosque Uma praça Uma mini praça Mas que deu Identidade Deu tipo Um portal Para o Ligeiro Que trouxemos Um posto Atendendo Um desejo Da comunidade Que era um posto Avançado Do Correio E nós Passamos a o que? Fazer Operação tapa-buraco Recuperando Calçamento Melhorando A questão Saneamento básico Compramos Em 2 mil novos Adquirimos Em 2 mil novos Uma área Doando para o Estado Para ser construído Uma parceria Com o governo do Estado Para ser construída Uma escola estadual Recentemente Compramos Outra área Para que seja Construída Uma unidade de saúde Uma academia E da saúde Com o recurso Já garantido Já liberado Podemos dizer Fizemos uma ampliação Da escola Fizemos uma ampliação Da escola tertuliana Escola municipal Hoje Estamos Oferecendo Para o Ligeiro A comunidade do Ligeiro Uma creche Do valor De 1 milhão E 400 mil reais Estamos construindo No Ligeiro Estamos entregando Nesse momento Uma unidade básica De saúde Já moderna Dos padrões Do Ministério Da Saúde Para o Ligeiro 2 Porque o Ligeiro Tem aí a particularidade É dividida Em 2 Ligeiro 1 e Ligeiro 2 Na área de saúde De acordo Com o Ministério Da Saúde Estamos iniciando Estamos iniciando Uma escola nova Uma ampliação Com uma escola Com um modelo De escola nova Para o Ligeiro Equipada Com uma padaria escola Primeiro momento Compramos Adquirimos Uma ambulância E deixamos À disposição Do distrito Ligeiro Disponibilizamos Um transporte escolar Que antes não existia Um ônibus Zero quilômetro Deixamos A disposição Também Da condada Do Ligeiro Do distrito Ligeiro Abrimos Um sopão Para atender As pessoas Mais humildas Numa comunidade Mais humildas Próxima Do Ligeiro 1 Enfim São várias ações Que nós Oferecemos Para a condada Do Ligeiro Mas esperamos Que agora Nesse segundo Mandado Podemos Resolver Definitivamente O maior problema Que eu acho Que nós temos Que enfrentar De frente Que é o Saneamento Básico E de calçamento Da condada Do Ligeiro Para a partir daí A gente tem várias Outras Decisões Que venham No futuro Bem próximo Trazer mais Resultado Para aquela população Como distrito Do Ligeiro Como tudo Bom, prefeito Falamos no início Sobre a questão Da sua aprovação Do governo Segundo pesquisa Realizada Avaliando o grau De satisfação Da população De queimadas Constatou-se Que 84% Aprova o seu governo Aqui o senhor Atribui esses números 84% Da população Queimadense Aprova o seu governo Acho que eu já respondi Atribui o que? O resultado Do modelo de gestão Que nós implantamos Em queimadas Queimadas Que era Era tomado Pela cidade do lixo Cidade dos urubus Cidade desorganizada Não tinha uma sinalização Não tinha a iluminação Adequada Não tinha Trabalhar o lado Cidadania Para a cidade E nós Enfrentamos Esse desafio E por esse modelo De gestão Que nós implantamos É que está aí Apresente um resultado E a aprovação Da população Como um todo E nós vamos Continuar nessa batalha Lutando Para que Apresente mais resultado Mais resultado A população Para que ela perceba Que o caminho É o trabalho Essa honestidade Incansada Para que apresente Resultado Bom prefeito Eu tenho aqui Em mãos Um documento Em que o senhor Abre mão De seu salário E do Em prol da criação De uma casa Para as pessoas Portadoras de câncer Promessa cumprida Prefeito Com certeza Com certeza Acho que isso aí Foi fruto Do amor Que ele tinha Para o meu pai Meu pai Que faleceu De câncer E a gente Graças a ele Tudo que ele podia Ter feito De assistência Por ele Nós fizemos Mas Fora atendendo Por chamamento De Deus Pela ausência Do meu pai Também Eu fiz Um Contrato Antes da eleição Passada Registrei cartório Como Avidicando Do meu salário Para fazer Uma casa De apoio Que é portador de câncer Já que meu pai Morreu de câncer Nada mais justo De solidariedade Com as pessoas Que tem Esse Essa doença E hoje A gente já Presta o fruto Você não sabe Como essa casa Está sendo Última A população De queimada Os depoimentos Que você vê A humanização Que você tem lá Se você quiser Ter uma injeção De ano É você participar De uma casa De um Você ser um voluntário De um trabalho Desse E eu juro a vocês Eu sou muito feliz Por ter Essa condição Que nunca me fez falta O salário De prefeito Eu já não tinha Num cidadão E esse salário Nunca me fez falta Eu trabalho pelo resultado Porque eu tenho Um engrandecimento De queimadas E eu sabendo Que esse salário Está ajudando Pessoas que é portador De câncer Já que Já vai reconhecendo O que meu pai passou E às vezes Eu não ajudo Me ajudar ele E às vezes Uma coisa elementária Às vezes Um carinho Às vezes Um coxão d'água Um balão de oxigênio Uma cadeira de roda Uma cirurgia Uma medicação Adequada Tudo isso Faz uma diferença Para quem tem Uma doença Dessa Até um psicólogo Enfim Com pouca coisa Você faz uma diferença Na vida De um ser humano Bom, o nosso primeiro programa Vai chegando ao final Agradecendo ao prefeito Carlinhos de Tião Nesse nosso primeiro programa Podemos conhecer um pouco De quem é a pessoa José Carlos de Souza Rigo Prefeito Carlinhos de Tião Agradecendo ao prefeito E até a próxima oportunidade Eu que agradeço E vamos seguir em frente E você não pode perder O nosso próximo programa Vamos falar sobre as propostas Do prefeito Carlinhos de Tião Sobre a educação Geração de emprego e renda E quais os investimentos Já estão garantidos Para este ano Na cidade de queimadas Você não pode perder Até lá Carlinhos de Tião 20 E aí Agradecendo ao prefeito Carlinhos de Tião Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto